Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Apostas para o Futuro, Powered by Sol Verde. E pronto, hoje temos duas convidadas que vamos passar a conhecer de seguida. Esta é a Liliana Marques, 31 anos, natural de Lisboa, e há um ano e meio que se meteu nisto da comédia. Faz stand-up comedy e tem um podcast chamado Just Lily. Esta é a Joana Caldeira, 40 anos, natural de Lisboa, e há dois anos cometeu também o erro de se meter na comédia. É presença assídua no Lisboa Comedy Club e também faz noites de stand-up em inglês. Olá Liliana, olá Joana, obrigado por terem vindo. Olá, obrigada. Estamos bem? Estamos a beijinho. É? Pronto. Antes de começarmos a falar, tenho aqui umas perguntas rápidas para quebrar o gelo. E gostava de perguntar às duas, que piada gostavam de ter sido vocês a escrever? Ai, tantas. Com Paulo de Pera. Hã? Com Paulo de Pera? Qual é que é com Paulo de Pera? Ah, do João Pinto? Qual é a piada? Qual é a piada? Ah, não vou... É enorme. É um beat grande? É um beat grande. Ah, ok. Pronto. Com Paulo de Pera. Pode ser. Sabes que às vezes o tamanho não importa. É verdade. Mente-se muito nesse aspecto. Não sei. Eu vi há pouco tempo uma da Michelle Wolf, que é, quando faz uma coisa tarde demais és preguiçoso, quando fazes cedo demais és alcoólico. Ok. Gostei desta, fiquei tipo, ah, porque tenho um beat sobre isso e pensei, ah, graças, gostava de ter escrito isto. Ah, foi para o Internacional. Sim, é mais fácil. Sim. Estou brincando, não sei. Ué, poetas de karaoke. Senti. Não lembro, eu continuo como o meu voto continua a ser com Paulo de Pera. Com Paulo de Pera. É um beat grande do João Pinto. Do humorista João Pinto. Sim. Fuck, marry, kill. Amy Schumer, Sarah Silverman e Louis C.K. Qual é a que era a pergunta para aí? É um fuck, marry, kill. Não sei. Ah, fuck, marry, kill. Ok. Que liga dos jovens. Sim, sim, sim. Pois, eu já não sei. Obrigada. Estou-me a sentir completamente ostracizada neste momento. Vais primeiro? Podes dizer os nomes outra vez, como de antes? Amy Schumer, Sarah Silverman e Louis C.K. Amy Schumer, kill. Ok. Pimbas. Porque ela usa muito texto de outras pessoas e não é bom. Dizem que sim. Dizem que sim. São boatos que correm. Fuck, Sarah Silverman, for sure. Ok. Acho que deve ser muito kinky. E então casarias com... Ah, ainda falta casar. Ah, pois casar... Uma vida com esse queim. Está bem, não, está bem, está bem. Peraí. Não, posso divorciar. Posso casar durante só umas horas. Sim, não há... Mas tens de fazer a cerimónia a noite de núpcias, não é? Tenho? Tenho. Pode me dar uma grande dor de cabeça. Não, precisas de consumar o casamento. Casamento é que tem que ser consumado, Joana. Isso era no antigamento. Não, não, Joana, não, não. Não, agora não é preciso. Tem que ser. Está bem, eu vou refazer. Está bem, mas então sobra-me só o fuck ainda. Não. Não. Já disse que precisas o fuck à Sarah Silverman. Mas agora não sei. Ah, estás vendo a dúvida. Quem é que falta? O CK. Está bem. Podemos matar outra vez outra pessoa. Já não posso voltar a entrar. Eu sou de matar de tanto sexo. Ih, o Louis CK. Pode ser. Não sei. Não, agora fica confusado. Faz tu, deixa-me pensar. Agora tenho que concentrar. Kill o CK. Vou ser ostracizada depois disso, não é? Fuck Amy Schumer e Mary Sarah Silverman. Ok. Está bem, concordo. Pode ser, não posso agora. A vida lá da Sarah Silverman não seria assim tão mau, eu acho. Acho que das três pessoas era a única que eu conseguia tolerar mais tempo. Não, vai. Eu casava com o Louis CK, mas não consumava. Também é uma bom carreira casar com o Louis CK. Sim, mas não está aí a idade. Eu posso casar tipo aos 80, certo? Imagina. Não, era agora. Era agora. Não vou estar aqui agora a tentar arranjar loopholes neste jogo tão antigo. Está bem, pronto. Assumo, Joana, assumo. Está bem, eu casava. Língua down. Próximo. Fuck Mary Kill, Bumba na Fofinha, Joana Marques e Ricardo Aruz Pereira. Lixado. Agora vais-te primeiro. Agora deixem-me pensar. Agora quero dar uma resposta quando deve ser. Pá. Fuck. Ricardo Aruz Pereira. Mary, Bumba na Fofinha. Ai, eu vou matar a Joana Marques. É um alvo mais fácil também. Matar. Porque muita gente quer matá-la. Então, tipo, dificilmente as pessoas diriam que era eu. Olha, está bem visto. Ok. Ai, já está a ser muito penoso. Isto tudo. Eu não consigo. Se consegues matar uma pessoa, vai, força. Consigo matar uma pessoa. Consigo. Pá, mas depois se calhar vai ficar igual ao teu. Está bem. Se calhar vá, casava com o Ricardo, matava a Joana Marques e ia para a cama com a Bumba. Ok. Ok. Parece-me. Parece? Estás a me censurar. Estás com o olhar. Não, não. 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 Então, contem-me lá como é que vocês começaram a fazer stand-up e comédia. Vocês têm as duas de trabalho de pessoa séria, não é? Tu fazes... Quer dizer... Não é? Não é? Exato. Yeah. O que é que tu fazes? A gestão de redes sociais. E tu? Sou copywriter. Trabalho as duas no mundo das agências e publicidades e essas coisas. Nem por isso. Não. Trabalho mais para designers. Ok. Já não estou nas agências. Desisti disso. Era muito... E como é que se lembraram de começar a fazer comédia? Lembram-se da vossa primeira atuação? Sim. Quando é que foi? Como é que foi? Como é que correu? Porquê que cometeram esse erro de fazer isso? Tu estás com a garota de uma atividade. Estás com o sítio distante num passado. Aquele meme que aparece no flashback de guerra. Trauma. Eu fui fazer a minha primeira atuação porque eu fiz um curso que me obrigava, entre aspas, a fazer uma atuação. E... Foi o curso da banca. Sim. E depois de malho o gosto. Tipo, deu-me tesão fazer e eu pensei, olha, há falta de melhor, fazemos isto para tesão. E continuei. E ainda não parei. Ok. Ainda não arranjei um substituto diferente. Eu fui mesmo estúpida. Eu fui mesmo porque fui. Sabes? Não foi. Ninguém me abrigou. Corajosa. Não, não. Minha de carreira, Joana. Não. Na verdade, olha, a mim foi um amigo meu que me desafiou, o John River. Estava sempre a dizer, ah, tu devia experimentar, tu devia experimentar. E na altura eu já estava farta de estar com os meus filhos em casa, vamos ser sinceros. Ok. E então fui. Fui fazer. E comecei em inglês porque não queria que os meus amigos me vissem. E depois estavas a contar, depois fui desvirtuada pelo Miguel Neves que disse, devia experimentar em inglês, em português. E depois também, depois começou a ficar um bocado viciante e já não dá para parar. Porque é um trabalho incompleto, não é? Não sentes. Então, como nunca está terminado. Sim. Não tens necessidade depois de ir à terapia tratar disso? Não, então tenho um problema de obsessivo compulsivo, sabes? Então quero acabar e não consigo. E vou fazer isto para sempre. Está bem, está bem. Pode ser grave. E essa primeira atuação correu bem? Péssima. Para mim foi horrível. Foi, foi, foi. Horrível. Eu sou horrível. E tu? A minha foi boa. A primeira. A segunda é que foi, tipo, pior. A primeira é também no curso, é familiares e amigos, está a dar mal, não é? Já, já. É mais batata. A segunda foi aquele banhinho de água fria. Tu também fizeste o curso da Bang? Sim. Ok. Também fui obrigado a atuar no fim. Não queria. Mas fizeste há quanto tempo? 9 anos. Ok. Sim. Foi 9 anos. Vai fazer 9 anos que fiz o curso em maio. A mim foi mesmo estúpida. Eu não sabia que tias começava a fazer tipo bifa. Tipo em inglês. Sim, sim, sim. E se não é mais... É pá, em maio, porque era tal coisa, era para ninguém me ver. Ninguém me ia apanhar, não ia fazer má figura à frente dos meus amigos. Estou a ver. Fazia camones que amanhã vão para outro país qualquer. Lembra-te qual foi a primeira piada que disseram? Lembro. Qual é que foi? Que o meu nome é tão mau que dava para ser cabeleireira ou concorrente do Big Brother. Ok. Essa foi a primeira piada que fizeste? Quando entrei em palco. Ah, ok. A piada que fizemos em palco na primeira vez? Sim, não é? Eu entrei e a minha primeira piada foi só uma. A minha primeira piada foi só uma, porque eu falei tão rápido que era Não, 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 não. Eu fiz o meu set, tipo, em dois minutos. Portanto, nem sei se consegui dizer uma piada acabada. Ok. Não, foi só uma piada. Sabes que quando vai-te feliz e só tem uma bodeira. Uma minhoca, uma ligatista. Tu foste fazer um set, mas só tiveste uma piada. Boa. Mas não te lembras de uma das pantes lines? Sim, tinha, sei lá, tinha main james. Tinha uma, tinha uma, não sei se fiz, não sei porque o texto já mudou tanto que eu já não sei muito bem se já tinha este no princípio ou não. Não, tinha uma que ainda uso que é, quando digo que sou main james, tenho duas reações. As pessoas não têm filhos, fazem giro. As pessoas têm filhos, fazem doce. Pronto, essa sempre usei. Ainda continuo a usar. Às vezes digo foda-se. Quando estou na loucura. Ui, atrevida. Porque eu sou assim. Por causa disso estou a fazer terapia. Por causa disso e porque eu fui diagnosticada com uma depressão. Não se preocupe, eu já tive mensas. Já tive dinheiro para diagnosticar uma. Ah, mas para a discussão. As outras discussões foram uma merda, mas foram de borda. Olha, temos aqui uma coisa que se chama o pote do silêncio desconfortável. E vamos entrar num silêncio desconfortável. Se alguma vez ficar num silêncio desconfortável, tanto eu como vocês podem tirar daqui um papelinho. Não é que esteja agora, mas vamos dar o exemplo. Sim, sim, sim. E tem perguntas e temas. Olha, três tipos de pessoa que não só poderiam, como deveriam falecer. As pessoas que vão andar na rua. Aquelas que ocupam o passeio todo e tu queres passar. E não deixam. E vão tipo a falar no telemóvel e estás só tipo... Com licença. Que horror. Porque há uma regra também nos passeios, que é circula-se pela direita. Sim, claro que sim. Como nas escadas relantes, como... Escadas relantes também. Estás na mesma categoria. Sabes, quando as pessoas vão lá e não deixam passar, tiram-me um bocado do sério. E as pessoas não param nas passagens de peões e fazem assim... Ah, desculpa. Mas já estão a fazer desculpa há tipo... Dois quilómetros atrás. Já sabem que não vão parar. E tu estás lá e faz assim... Ah... Então... Sim. E não fazes... Não, não respondes gestualmente a essas pessoas. Não. Não. Mas eu estou mais expressiva. Ah, ok. Está na tua cara. Está. Está na tua olhar. Eu digo sempre... Está bem, está. Está bem, está. Ah, sim. Também fazes. Está passadeira. Está passadeira. Está passadeira. Ok. Quem tu matavas? Tu junto. Eu pensei logo em pessoas específicas. Depois tipo... Ela é tipo... Ah, mesmo. Há pessoas no passeio. Sim, sim. Não, tipo... Tipo a Joana Marques. Tipo a Joana Marques. Já, tipo a Joana Marques. Não, agora vou tentar fazer uma cena tipo... Tipos de pessoas e não... Pessoas que fazem muito barulho a mastigar. Sim. Como, por exemplo, o teu pai era junto. Dissaste agora um nome muito específico. E agora... Não, é tipo... Dizia tipo... Tipo o Putin. Exato. Eu sei que ele... Ele mastiga em russo. Ele mastiga em russo. Tu imagina mastigar em alta e entupir o passeio. Logo. Sim. Tranquilar. Sim. Para sempre. Nem merecem insistir. Certo? E aquelas pessoas que param mesmo. Não sei onde é que tu vives, mas onde eu vivo há muitos velhos. Eles fazem aquele grupinho que estão a confraternizar sobre quem é que tem mais dor no joelho. Param e ocupam todo o passeio. E de repente há um congresso de dor no joelho na minha rua. E isso... Porque depois... Ah, com licença... Ah, esta joventude já não era o que era. É assim. Essas também... Para matar os velhos todos, no geral. É isso que tu queres... É a mensagem que queres passar. Esta semana tive um momento especial em que eu sei que tive vontade de matar as pessoas. Só aconteceu esta semana, Lili? Sim. Porque eu estava sentada numa esplanada, numa mesa sozinha. E as pessoas vieram sentar na minha mesa sem perguntar se eu estava à espera de alguém. Mas sentaram-se na tua mesa? Tu estavas lá e eles sentaram-se? Tipo, convívio? Tipo, lá e tal. Não, não, não. Nem boa tarde. Tipo, sentaram-se só. Mas era uma esplanada cheia? Ou é daquelas que são três seguidas e sentaram-se? Duas. Duas. Sentaram-se na do lado. Ah, também. Não foi, tipo... Não foi na tua mesa. Não foi na minha mesa porque a mesa... Porque eram duas. Sim, mas era mais estranho se fosse... Há mil anos. Há mil anos, sim. Sim. Pois, eu percebo. Tipo, esse é do teu café. Sim, exato. Portanto, vocês fariam isto? Vocês, tipo, iam para uma esplanada? Não, eu não perguntaria sempre. Sim, obviamente. Depende do que estamos a falar. Porque às vezes há aquelas mesas que estão... Se a mesma estás parada um bocadinho. Não, não, não. Se estiveres junta, como se fosse uma só, perguntaria. Não, junta, como se fosse uma só. Está bem. Pode ser. Eram estrangeiros ou não? Não, eram portugueses. Ok. E mataste? Era um casal. Fiquei curiosa. Chegaste-te a matar? Não, não, não. Não? Eles continuam... Tanto quanto eu sei, continuam vivos. E se calhar para a semana estamos lá outra vez. Porquê? Porque somos do mesmo bairro, não é? Tu conheces? Não, mas é provável que venha a conhecer. Te curaste a cara. Já. Meu Deus. Já estou aí. Então, para a próxima é fácil de tudo isso. Sente-me na mesa deles, não é? Sente-me na mesa deles, só para perceber. Mas ainda mais juntinho. Sim, sim. Já. Gostas de muito... Não, esquece. Gostas de matar pessoas. No trânsito. No trânsito também, não? Não conduzo muito, não conduzo muito. Não há um problema que me esteja a assistir bastante a esse trânsito. Só em destino. Também não. Também não há problemas. Interessa-lhe a conversa sobre matar tipos de pessoas? Porque se ela tem alguma opinião sobre quem é que ela mataria, não sei. Era gatos. Olha, ela vai subir. Gatos e cães. Pessoas, ela... Ok. Como se pode ver, que conheceu-vos hoje... Pronto. Não tem qualquer tipo de... Eu sei, eu sei. Ela pensa que é um cão de... Eu acho que ela pensa que é uma mulher comediante. Pensa que é um Yorkshire. Vai chegar aí, Zé. Por que não? Pronto. Voltando à comédia. Lembras-te da pior atuação que tiveram? A primeira. Foi a primeira? A segunda. A minha segunda. Onde é que estivaste a segunda vez? No Porto. Eu acho que, imagina, já tive outras atuações em que não saí muito contente. Mas naquela... Não sei. Eu fiquei mesmo com aquela dor interior. Eu estava aí a pensar. Porque a minha pior atuação que me marcou mais foi a primeira. Mas eu acho que já saí de palco a chorar. Mas se calhar apaguei isso da minha memória. Como é que tinha corrido? Provavelmente não. Eu não saí de chorar. Mas eu acho que foi uma vez que tive que ir a apanhar ar. E tipo... Sim. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque há coisas, por exemplo, é por éclareiros ou é porque te correu mal porque o texto nada entrou? Porque às vezes também há isso, não é? É só aquele sentimento que às vezes vem de ser uma merda. Sabe? Estás em palco e estás a sentir já aquilo, não é? Vem aquela onda de ser uma merda. Não sei. Eu testei coisas novas que não bateram e depois tu ficas tipo... Ah, porquê? Estava confiante nisto. Sim, houve uma altura... Mas na altura, depois eu quis desistir, fiquei tipo... Eu nunca mais vou fazer isto, vou ficar uns dias sem atuar. Depois no dia seguinte, tipo... Uns dias? Sim, não. Uma semana. Era tipo o objetivo. Mas depois foi tipo um dia depois. De onde é que vem essa motivação para nesses dias? Principalmente logo ao início, quando correm mal. Para um gajo me diz, tipo... Para que é que eu estou a fazer isto à minha saúde mental e ao meu stress? Eu ainda hoje me pergunto isso. Ainda hoje me pergunto isso. Porque ainda há dias... Quero ser uma cena de masoquismo, não é? Completamente. Completamente. Eu mando-te de vez antes de entrar... E já falei com vários candidatos que tenho o mesmo. O que é que tu quer fazer? Para que é que eu me faço isto? Mas depois quando sabes a palco... Porque assim tem uma coisa aqui, eu estou muito ansiosa, nem é bem nervosa antes. Mas quando subo a palco, fico calma. Não tenho... Quando estou em palco, tu calma. Se calhar é por isso. É só para ir buscar aquela calma que eu nunca tenho durante o meu dia. Eu só tenho em palco. É tipo o meu ansiolítico. Uau. Um ansiolítico tem um bocado... Estupido. Posto à força, não é? Parece uma injeção acima aqui. E é só sete minutos a dez. Depois volta à realidade. Pois. Mas eu não sei o que é que me motiva. Ou o que é que me motivou, especialmente no início... Não sei qual é a resposta mais triste. Não sei o que é que me motiva. Não sei, tipo... Eu gosto daquilo que faço. Mas porquê que perante uma situação que está a correr mal, ou tipo sair de palco, ou sair de uma atuação que correu mal, porquê que eu volto lá? É desafio provares que consegues fazer melhor, se calhar. Mas é só o desafio da cena em si? Ou também é a perspectiva e a ambição de fazer disso vida? E sabemos que vai sempre correr mal. Ninguém, nenhum humorista, chegou a algum sítio e com todas as noites boas, não é? Sim. Se considerarmos motivação o facto de tu saberes que todas as pessoas que já têm uma carreira super estabelecida passaram por uma noite de merda, então isso é a minha motivação. É tipo saber... Isso ajuda-te. Menos a bluma no fofinho, pelo que sei. Acho que nunca teve uma má noite. Estou-me a cagar para os outros. Completamente. O que eu sinto é que é. Afinal tem-te outro assassino aqui. Não me acaba se eu estiver na merda e disser... Não, pronto, o Ricky de hoje já passou por isto e eu consigo. Não. Não, continuo na merda. Ok. Que tu não achas porquê, 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 porquê que eu faço isto à minha vida. Mas não é este tipo a big picture? Porque há uma diferença entre ser um hobby e aí convencer uma coisa te dê prazer. Pois. Ou ser uma coisa que tem um objetivo futuro e aí sabes que a dor faz parte do crescimento. Vamos fazer uma soma de terapia da China. Vamos. Ora bem. O meu pai que estava a meter quando eu era pequena. Porque quem faz só por hobby, sem ambição nenhuma, apesar de eu achar que toda a gente que faz... Tem ambição. Porquê, por hobby, tem alguma ambição. Eu acho que tens sempre ambição. Porque senão é só estúpido. Mas é tipo heroginásio. Também não é... Também. Prazeroso sempre, não é? Mas tens um objetivo na mesma. Sim. É como stand-up. Também tens um objetivo. Se não tiveres, estás só a correr para lá de mim. Sim, mas cá há pessoas que têm objetivos um bocadinho mais modestos só. Tipo de... O que é que é um objetivo modesto? Sei lá. Fazer uma coisa no humor, mas mais... Tornar os jantares de Natal divertidos. Yeah. Fazer a festa da empresa. Exato. Fazer a festa da empresa. Uma cena mais modesta e há pessoas que se calhar têm uma perspetiva de carreira a longo termo, tipo uma big picture maior e nesse caso se calhar é diferente. Já não é tipo tão hobby. Porque acho que há pessoas que fazem um bocadinho por hobby. Sabem que aquilo que estão a dar à comédia não é suficiente para algum dia terem retorno. Ou então são completamente de luja, não? Também acontece. Não, dá-me nomes. Estou brincando. Calma, já matei a Santa Marques. E qual é que foi o pior sítio onde já atuaram em termos de condições? Há um bocadinho que estávamos a falar ali fora e a Joana disse um sítio giro. Pode ser esse. Depois nunca mais lá vou. Para mim foi o Santos Populares no Campo Pequeno. Porque eu acho que quando tinha um DJ, eles acharam, a produção achou que stand-up não era suficiente para animar aquela malta toda. Então eu contratou um DJ e uma dançarina de burlesco. Então o DJ, quando a primeira comediante fez uma piada, ele fez... Uica, 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 uica. Era que eram na audiência, era muita gente. Era muita gente, eram, mas não estavam ali. Estavam por ali. Estavam por ali, sim. Havia umas pessoas, as que estavam com mais atenção, estavam tipo, muito longe do palco. Que era estranho. Não sei se o som estava melhor. E era de dia? Ainda era de dia, era de noite. Não, era de noite. Eu acho que já era de noite. Não me lembro. Apaguei essas coisas na minha memória. Só me lembro de algumas coisas. Lembro da Diana a sofrer, mas não me lembro de mim. Ah, mas eu acho que já era de noite. Será? E tu, Liliana? Foi assim um sítio com condições mais adversas ao stand-up. Agora também é diferente. Já há mais comedy clubs e bares que estão habituados. Isso não quer dizer nada. Sim, mas mesmo assim, pá, é uma diferença grande quando há nove anos, por exemplo. Porque havia muitos sítios em que era normal a máquina do café bater, triturar gelo, a meio de piadas. Hoje em dia a malta já tem mais cuidado. Não em todo lado, mas tipo no comedy club ou no porto, as outras barras que têm regularmente, a malta já tem algum cuidado. Claro, sim, sim, sim. Ou chegares a um bar e dizerem, como eu fui uma vez, não temos microfone. Não, a cabela, acho que todos ouvem bem. Isso é pequenino. Não, não é assim que funciona. Eu acho que foi num restaurante em Alhandra. E as pessoas estavam a comer e havia famílias, era uma cena... Famílias é sempre bom. E o texto é ótimo para famílias. Não é? É. É incrível. Eu fiz à mesma, eu não tenho que ser o parente responsável de ninguém. Verdade. Portanto, não querem, saiam com as crianças. Mas eles avisaram? Que a vez estava a stand-up? Sim, sim, sim. E as pessoas permaneceram de livre e espontânea vontade e com prazer em querer ouvir. Qual é que era a idade da pessoa mais nova? A audiência não estava má, só que o contexto era muito mau. Pois. Estavam a jantar, enquanto estavam a jantar. Enquanto estavam a jantar. Que é ótimo. Que é muito espetacular, não é? Para todos, porque nós vemos eles a rir e estão, ho, 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 assiste-me na boca. Sim, sim, sim. E em Alhandra, não é? Uma das minhas piores atuações foi em Alhandra também. Não sei se terá sido o mesmo sítio. Mas foi má, porque estavam duas pessoas. Mais duas pessoas do bar. E eu, acho que foi para a minha terceira quarta edição e disse, pá, acho que não faz sentido atuarmos. Mas os outros conhecimentos, não, fazemos. E eu, porquê? E fizemos para duas pessoas e um só interrompeu sempre. Building character. E tu só... Um dealer, um heckler. Ah pá, hoje em dia, tipo, foi giro passar por essa experiência, mas não fazia sentido. Ah, eu já estou para quatro. Em inglês. Também acho que já estou para quatro ou cinco pessoas, sim. Custa. Custa, mas tipo, eu não dou importância àquela noite. Mas sabes que eu fico mais relaxada quando está pouca gente ou quando está muito... Quando as noites são boas é que me mete mais medo. Imagina, está uma grande casa no Comedy Club, está toda a gente a partir. E tu vai fazer... E vai e vai. E vai e vai. Porque se me correr mal, é grande merda, estás a ver. Não dá para culpar o público nessa noite. Sim, e nos dias com pouca gente, já sabes que vai correr mal. Estou super descontraída, porque pode... Estás a ver? O que é que vai acontecer mais? Já não há nada pior para acontecer. Portanto, é quando estou mais descontraída a fazer tudo e não ter mais e estou mais à vontade. Uma vez aconteceu uma que foi no Sá da Bandeira, na sala pequenina, no Flúvio Latino. O pai também me ia... Fizia a setenta, pai, há dois meses. E fomos atuar, éramos cinco ou seis. Tínhamos dez bilhetes vendidos, a sala tem para a cento e tal. Tudo na primeira fila. Quando começamos, quando o primeiro comediante começa, há uma senhora que diz assim... Isto não é o Nilton? Não, não é o Nilton estava na sala principal à mesma hora. Então, ela levanta-se, levantam-se mais cinco e ficamos com três ou quatro pessoas ali que eram amigos de um do comediante. Então, quando achas que nada de mal pode acontecer, ainda pode acontecer o pior. Mas estragaste-me aqui o meu... Minha calma. As pessoas que acham que aquela coisa do qual é o pior cenário possível, tens de ser muito bom para construires mesmo o pior cenário possível. Porque aquelas pessoas que usam isso na terapia, fala-se muito tipo, ah, qual é o pior cenário possível. Para tratar um bocado as ansiedades, tens de ser muito boa a fazer cenários. Porque a probabilidade de fazeres um cenário que não é bem o pior, é alta. Sim, a realidade supera sempre a ficção na casa. A tua vida é muito complicada. Isso assustou-me imenso, tipo, corre-te muito mal. Não faço muito bons, piores cenários. Fazes? Eu acho que não faço bons, maus cenários. É bons, maus cenários ou maus, maus cenários? Qual é que é o termo corrente? Bons, piores. Bons, piores? Bons, piores. Bons, piores cenários. Não. Acho que não sou boa nisso. Ok. Também não sou muito positiva. Só, tipo, não penso. Ok. Não sei. Não tens tempo também, não é? Já, se calhar é isso. Minha vida é assim, uma merda. Bem, vamos à primeira rubrica deste episódio, que se chama Caderno de Apontamentos. Caderno de Apontamentos. Portanto, aqui é onde nós sacamos dos nossos cadernos de apontamentos, onde nós pomos os nossos pensamentos e diarreias cerebrais e contamos coisas que depois já ninguém sabe o que é que é, para ver o que é que vocês andam a escrever. Coisas temos de cifrar. Sim. Chutem aí. Começa alguém. Sou outra vez eu? Sim. Ok. Então, o ensaio, posso chamar isto um ensaio? A minha piada é um ensaio? Pode. O meu ensaio é que eu vivo com um reformado. Porquê? Porque ele dorme bastante, caga tudo, caga-se a comer. Para aí, às 5 da tarde, sai de casa, vai com os amigos para o café, pede uma bica e um favais, discute em bola e relembram os tempos difíceis em que disparavam contra o inimigo. Ok. A jogar CS. Ok. Ok. Já fizeste ao vivo? Ou ainda só tens a vontade? Tentei fazer algumas coisas para perceber o que é que podia fazer com a piada, mas nunca assumi que era uma piada construída. Ok. Sabes, tens a premissa, vais a palco e diz e logo percebeu o que é que vai acontecer. Mas acho que sim, acho que o twist final ninguém está à espera. Malta que joga, não é? Sim, depende depois do público que apanhas, não é? Se fizeres isso no técnico. Bom público, a audiência. Uma festa de informática é uma lógica para isso. Sim, sim, sim. Sucesso. No técnico também se podia fazer, misturar aqui o facto de ele gostar da ovelha choné. É? Não sei, isso já não estou a par. Também não, eu estou a par da ovelha choné. Eu não estou a par da ovelha choné. Não, porque o rapaz que queria fazer um mass shooting no técnico gostava. Viu a ovelha choné? Sim. Ok. Agora faz tudo o sentido. Repara como ele era um reformado, gostava de ovelhas. A ovelha choné é tipo uma animação em plasticina de uma ovelha e do... Você já ouvi o nome, mas não se viu nada. Por acaso é muito giro, eu sempre vi porque aquilo tem piada. Sim, pronto. É um humor que tu gostas. É um humor que eu gosto, eu gosto que eles têm piadas engraçadas lá metidas no meio. Ok. Eu vou só dizer uma muita má que eu encontrei aqui, é muito mau. Isto, depois editam, que é walk the walk. Eu não sei se é um sítio onde se come ou se é um estado de espírito. O melhor é que estás... Desista, adeus. Não, 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 não. Às vezes dá a volta. Às vezes dá a volta. Eu me rei à bocada, isto é muito mau. Não sei, não pus aqui a referência, desculpa. Se calhar devia ter um post. Não sei, nem sei porquê que eu escrevi isto. Ok. Nem sei onde é que eu estava. Se calhar estávamos a comer máscara. Se calhar estava. Ano novo. E mais, e mais. Muito bom. Olha, por cima deste ano. Sim, se estiverem aí. Ano novo. Todos os anos, há um, quão novo é que pode ser um ano novo? Isto é o que eu tenho aqui escrito. Ok. Há aqui coisas que eu não vou dizer aqui, porque isto fica na internet. Ah, eu tenho uma passagem de toy. Mas acho que essas é que devias dizer. Epá, não sei. Achas? Acho que sim. Achas que pode ser pior do que eu, com o walk the walk? Não, mas cancelada. Ela vai pôr dinarão e negro. Mas acho que sim. Pois. Diz, diz. Eu acho que a comunidade trans era muito boa aluna à fisicoquímica, porque eles gostam da lei de Lavoisier. Nada se perde. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que não aprendi, não ouvi o princípio, estava... A comunidade trans eram bons alunos da fisicoquímica. Eram fãs de fisicoquímica. A comunidade trans? Comunidade. Ah, a comunidade trans. Eu não estava a saber. Ela se vê que tinha que ir. Ok, ok. Sim, mas está a perceber. Comida trans. Será que é uma comida atrás dos montes ou assim? Ela está a fazer um trocadilho. Eu não estou a perceber. Ok. Acho que tenho que limpar os ouvidos. Basicamente. Um excelente público. Estou mesmo velha. Eu sou uma comida transmontânea. Oh pá, hilariante. Mamãe fica velha. Não, sim, não percebi. Vou fingir que sim. Próxima vez eu rio um só. Para não parecer mal. E depois tenho aqui uma passagem de toy, se quiserem. Ok. Se quis-me aparecer à beira do abismo. Tenho, sei lá, tanta coisinha interessante que me passa pela cabeça. Eu tenho notas que nem sei o que é que querem. Portanto, tenho uma que diz só. Mamas de aviário. Mamas de aviário? Ou era mamãs? Se calhar acho que era mamãs. Não sei. Eu acho que era tipo, como há galinhas de aviário e as galinhas free range. Eu acho que era para fazer um trocadilho com isso. Ok. E depois também, Tinder para órfãos. Para encontrar os pais? Ou para tu escolhês um filho adotado. Uma criança. Uma espécie de Tinder. Mas tinha que dar um método. Eles também tinham que usar. Sim. Isso é fofinho? Isso é fofinho? Será? Será horrível? Porque é baseado na aparência da criança. Ah, não pensei nessa parte. Só acho que é negativo Tinder. Ok. Eu só pensei na Tinder de conectar. E tem que ter a descrição, não é? A criança tem que ter uma descrição. Que horror. Não chore durante a noite. Ah, que horror. Agora põe-se muito signo, orientação política. Sim, sim. E a criança já apunha aquilo tudo. Sim. Boa. Com 5 anos. Sim. Não sei o que é que isso quer dizer. Podia funcionar. É verdade. Criar o meu próprio Kama Sutra. Quem é que disse, foda-se? Como é que te chamas? Pedro, tira notas. O meu próprio Kama Sutra é uma coleção de posições meticulosamente escolhidas. Para que não desse para ver a minha cara? Eu vou tirar um papel. Tira um papel. Tira, tia. Quero imenso ir aqui a esta cabecinha. Pediada que eu tinha. Podes propositar. Um bom momento com o Rio no Instagram. Sim. Se pudesse viajar no tempo e visitar um evento histórico, qual seria o que farias? Pronto, agora estamos no canal História. Começa tu. Sim. Eu acho que eu já tive que responder a isso. Ah é? Eu ontem falei de... Ontem, não sei se foi o episódio antes ou não. Queres que vá buscar outra... Não, mas pode fazer se eu quero ver a vossa opinião. Eu falei de ver como é que se construíram as pirâmides. Ai, 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 ai. Eu tenho sempre isso, mas não ia responder isso porque acho que... Sim, mas gostava de ver dinossauros. Viajar no mundo... Olha, quando chegou o meteorito. Um evento histórico. O meteorito que extinguiu os dinossauros, só que vazá logo quando o meteorito está mesmo a cair. Mas tu não morrias, vamos supor que tu estás lá em ser evento histórico. Ou que tu mesmo morresse lá e depois é o que parecia. Porque eu gostava de ver, tipo, o começo do universo. Pode ser? Pode ser, acho que não é uma vez grande coisa. Pode ser o que tu quiseres. É só o sucesso e o sucesso. Não, e depois... Um claço. Já. Não sei. Eu gostava... Se eu pudesse viajar para algum sítio, eu gostava de ir ao final do universo. Era assim uma coisa que eu gostava de fazer. Dizem que não tem... A auroras boreais. Ele aqui não diz que é para trás. O final do universo... Ele diz que não é para trás. Ele diz que é viajar no tempo e visitar um evento histórico. Sim. Histórico. Há eventos que são históricos... Que ainda não aconteceram. Que ainda não aconteceram. Se eu encontrasse o fim... O do universo era histórico. Em si. Então eu podia dizer a ascensão da primeira vez que criarmos uma super inteligência. Ok. Artificial. Mas eu... Exato. Vai ser um evento histórico no futuro. Eu acho... Eu não gostava nada de ver isso. Eu acho que há... Pá, eu acho que ia ver se Jesus existia. E se era de facto um homem. Ah, eu acho que existiu. Não fez a metade das coisas que as pessoas dizem. Se era ilusionismo, não é? Sim. Pronto. Agora vinho. Eu acho que ele era mestre de Reiki. Sim. É a minha teoria. Jesus Cristo era mestre de Reiki. É? Então. Que cena das energias. De um lugar, não é? Yeah. E tipo, de repente não eras leprosa. Eu fazia-te assim. E de repente não eras leprosa. E eu salto a ver que umas pernas já não são leprosa. Ou tinha, tipo, os parteneres. Ou seja, a malta. O gajo que era cego, não era cego. Sim. Estava feito com ele. Bom. Isso era tudo um combo do outro. Se foi o século que tu fizeste o mês passado, traz outro século. Traz um século a sério. Era um espetáculo no fundo. Sim. Era um espetáculo que podia até ter sido stand-up em alguns meses. Como era itinerante, ele podia fazer sempre as mesmas piadas. Sim. Sim. Por isso é que ele corava sempre o cego. Faz a ver. Era sempre o mesmo. E tinha uma grande produção. Tinha 12 gajos na produção. Tinha. Mas não era um filho da puta. Exato. Não. Mas não era uma grande filha da puta. Quem será o Judas aqui? Mas dizem não. Diziam que ele era da Maria concebida sem bocado. Não era. Não era uma grande filha da puta. Não é ela. É Judas. Ah, Judas. Judas. Estava a pensar em Jesus. Já estava a achar que estavas a ser bem mais polémica. Não. Eu, polémica. Ok. Nunca. Um assunto, giro, visto que temos aqui duas mulheres amoristas. E é uma coisa que se pergunta muitas vezes, não é? Porquê é que há menos mulheres a fazer humor do que homens? Claro que é a vossa opinião. Normalmente pergunta-se muito isso a homens humoristas, não é? Sim. Que é ótimo perguntar às pessoas que já estão lá a mais, não é? Tipo, porque nós somos ótimos. Eu acho que é um estigma social. Acho que, não é? Tens uma condicionante social. Desde sempre que os homens sempre puderam fazer mais coisas do que as mulheres. As mulheres, numa sociedade judeico-cristã, sempre foi muito ficar em casa e ser bonita e não dizer disparates e ser bem comportada. E fazer-se ainda é para um bocado seres mal comportados. Vais dizer coisas que vão chocar, vais dizer coisas que não devias dizer. E eu acho que as mulheres sempre tiveram mais isso. E depois, olá, vezes as mulheres. Mulheres, feminismo. Mais uma. Eu tenho uma bestie. Eu tenho uma bestie, não é? O som, como é que está aí? Está ok? Está ok? Ele disse que está ok. Está? E acho que os homens estão-se mais a cagar. Está a ver? Fazer mais coisas. Nós ponderemos mais as coisas. Está a ver? Uma provocação. Há muitas mulheres a fazer dancinhas ridículas no TikTok e a mostrar o rabo. Sim. Não estou a perceber a relação. Ou seja, esse acondicionamento da sociedade para as mulheres não fazerem figuras. Mas é diferente. Isso é diferente. Porque aí, tu tens uma reação instantânea. Rabos e mamas. Dá likes e confiança. E para o palco não dá. Imagina, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza, uma grandeza mamas. E eu tenho umas grandes mamas. Mesmo que não tenhas, está-se bem. Porque alguém disse e sobe-te o ego. E para o palco não. E para o palco se caralho disse. Tens umas grandes mamas e há um águia que diz. Ah, devias, querias tu? E tipo, zero likes, não é? Não tens aquela coisa instantânea. O instantâneo no palco é completamente diferente do instantâneo nas redes sociais. Estás a dizer que as mulheres chegam ao caminho mais fácil, é isso? Sim. Porque a aprovação é muito importante a nível social para nós, de uma forma geral. Acho que houvesse a condicion... Não é que seja agora. Mas sempre houvesse a condicionante de aprovação, não é? Será que é virgem? Será que é boa para casar? Será que vem de boas famílias? Não é? Tu eras um prémio. Tu eras um dote. Sim. Portanto, tens essa condicionante em que tinhas que ser bonita, gira, grandes mamas, grande rabo. Fértil. E fértil. E se ainda continuais seriútil, TikTok é uma dessas razões que eu acho que funciona. É onde estás a ter a aprovação geral que és uma mulher bonita e casadoira. Mas numa sociedade hoje que já constrange menos as mulheres, não é? Menos do que antes, não é? Sim. Menos do que antes. Acham que há também... Eu acho que há, obviamente, essas condicionantes culturais. Até um miúdo se tiver de ser disparados num jantar, tal a gente ri. Se for uma miúda é tipo... Tem que estar mais caladinho e não faça as figuras ridículas. Eu acho que isso é logo uma das coisas que pode condicionar, principalmente ao stand-up. Se cá a escrever comédia não tanto, se é que se cá depois há até mais mulheres humoristas do que stand-up. No backstage. Mas acham que há tantas mulheres a querer fazer stand-up do que homens? Ou não? Não, porque elas são inteligentes. Também, também. Não, elas conseguiram um trabalho normal e tão bem bem. Sim. Sim, porque é só estúpido. Nós começámos isto assim, nós somos estúpidos e vamos para trás do palco sofrer. E as mulheres já perceberam isso e pensaram, já me vai sair um filho, não sei de onde, para que é que eu vou atrás do palco? E não pode ser também porque o homem tem mais necessidade de validação do ego e o facto de estar ali a receber aplausos é uma coisa mais... Isto entretanto ficou super filosófico. Sim, porque é um tema que eu acho engraçado, porque há muitas correntes de pensamento. Há uma... O Hitchens dizia que as mulheres efetivamente tinham menos piada porque não treinavam tanto esse músculo. Porque o homem tem que treinar esse músculo para interagir socialmente, para o engate, para a corte, é uma coisa muito valorizada. Perguntas a uma mulher... As principais características no homem, a maioria vai dizer sentido de humor, perguntas a um homem e a mulher, ele até pode dizer sentido de humor, mas é dela se rir das piadas dele. Sim, sim, sim. E eu acho que isso pode, não é que seja uma coisa genética, mas acho que pode condicionar a que os homens, na sua maioria, se agarrares numa amostra, tenham mais piada do que mulheres. Porque treinaram esse músculo desde novo. Eu acho que os homens arriscam mais a tentar piadas. Se lhes vejo num grupo deste tempo, há sempre um que faz... Nem que diz, e diz, e é só estúpido. Uma mulher nunca faria isso. Continua, continua. Isso, sim, tentaram mais nesse aspecto. Mas isso não quer dizer que tenhas mais piada, porque também há um humor racional. Percebes? Há um humor que é feito dentro da inspeção. Sempre houve mulheres com piada na história e nas famílias e etc. Só que é um humor diferente. E também acho que sim, que é capaz, os homens podem precisar mais de validação, porque vocês, a nível emocional, são fraquinhos. Mas isso é verdade, eu acho que isso é verdade. Isso é verdade, eu não estou a dizer nada, não é para ofender ninguém, é um facto. Tens muitos humoristas que vão para humoristas porque querem ser conhecidos e esse reconhecimento dá mais gajas. As mulheres não precisam disso para ter olhares masculinos. Claro que não, olha, não. Não precisam disso para ter olhares masculinos. Sim. E eu acho que isso pode ser uma condicionante. Achas que há pessoas que vão para a comédia só para... Acho que há algumas pessoas que é um fator, não sabem cantar, nunca foram escolhidos para os morangos e pronto, a comédia dá para subir a um palco sem ter gatekeepers. Não estou a dizer que são até humoristas que estão conhecidos ou não, mas acho que há uma malta que está a começar e que isso é um fator, como o fator de ter likes nas redes sociais. É como aqueles gatos que tocam muito a mal guitarra, mas tens de andar com... Ouvia sempre um que andava com uma guitarra atrás. Sim. Só porque sim, mas nem tocava. Para tirar a atenção toda. Síndrome de guitarra. Para ter uma conversa interessante e vem mais da guitarra e deixa-te o engato. Sim. Já. Está bem, pode ser, aceito. Aceito. Mas era assim tão mau, se chegarmos à conclusão, que os homens têm mais cuidado que as mulheres. Porque há coisas que os homens fazem melhor e coisas que as mulheres fazem melhor. Sim. Não somos iguais, não é? Mas como é um processo meio intelectual, é... Eu acho que nunca poderíamos... Seria estranho assumirmos isso, não é? Sim. Sim. Era estranho. Já respondeste à tua pergunta. Mas seria estranho ou podia ser? Achas que é politicamente correto não assumir isso? É isso? Porque toda a gente diz, as mulheres têm mais inteligência emocional que os homens. Muitas vezes diz-se isso e há estudos que apontam para isso. Ninguém fica chateado com isso. O que é que dizer que os homens têm mais piada ou a pessoa fica chateada? Tenho que pensar. Porque eu acho que é uma generalização. Certo. Eu estou a dizer... Mas a outra também é uma generalização. A inteligência emocional também é uma generalização. Sim. E eu não acho que a gente devesse ficar muito confortáveis com a ideia das generalizações que fazemos. Acho que é sempre desconfortável acharmos que é bom generalizarmos uma coisa. Eu acho que partimos do pressuposto que os homens têm mais piada do que as mulheres. Está um bocado arriscado. O que não quer dizer que se me disseres assim, tipo, ah, aqueles homens todos têm mais piada do que tu, eu não vou concordar. Eu acho que há uma coisa nessa pergunta que é... Sim, no particular, há mulheres que têm mais piada do que 99,9% dos homens. Ou seja, humoristas geniais, femininas. Temos informações claras sobre isso? O quê? Sobre... Não, não, não. Não temos, não é? Nós temos que sempre generalizar preocupar muito a nossa visão subjetiva do mundo. Exato. E há estatísticas. Imagina, há mais... De facto, efetivamente, há mais comediantes homens do que mulheres. Estás a ver? De facto, há mais comediantes homens mais bem-sucedidos do que mulheres comediantes bem-sucedidas. Mas aquilo que estavas a dizer, ofendido, e baba e tudo, quem é que fica ofendido com isso? Estavas a dizer, ah, se falarmos que as mulheres são mais inteligentes emocionalmente, ninguém fica ofendido. Mas se elas têm menos piada, ficam. Mas quem? Não é ofendido, é uma... É tipo, não, não se pode dizer, isso é machismo dizer isso. E eu não estou a dizer que concordo com essa perspectiva, até só o que fazer mais advogado do diabo. Eu, por acaso, acho que é. É um caso, é o que estávamos a dizer, se é uma coisa intelectual e estás a percepor que há um que é melhor que o outro só por causa do género, acho que é mais distante. Mas a inteligência emocional também é intelectual. Sim, mas se tens uma condicionante física, por exemplo, como nós temos filhos, saem do nosso corpo, eu acho que biologicamente é que fará mais sentido. Estou a tirar para o ar, não há estudos nem nada, estou a assumir aqui na minha cabeça, que provavelmente tens mais empatia emocional, porque tu vais ter que lidar com o bebê, quer queiras, quer não. Quer dizer, podes escolher não e felizmente existe pílula do dia seguinte, mas... Mas percebes, biologicamente, quando estás preparada para isso, e está provado, o homem sempre foi o caçador e a mulher sempre foi a agregadora social, e isso tem a ver com a empatia emocional que tu tens e com a inteligência emocional que tu tens. Mas, portanto, é uma coisa que sempre foi trabalhada. O humor, não, não estou a ver nas cavernas, eles, vamos pôr esta mão só para enganar, e foi um gajo a pôr aquilo, só tinha muita piada. Sim, mas mesmo, do que se sabe, mesmo, por exemplo, o papel do bobo da corte era dado a um homem, se calhar... Ah, não. Se calhar porque o homem já tinha um estatuto na sociedade, primeiro, um estatuto pequeno, sim, um pequeno estatuto, na sociedade para fazer aquilo. Mas, se calhar, também houve uma... Permitimos que a sociedade fosse evoluindo no sentido em que os homens tinham mais oportunidades para fazer humor, ou para ser engraçados, ou para fazer piadas, do que as minhas, para nós, era castrador de fazer uma piada. Não, mas em casa, por isso é que eu acho que não houve mais preparação para os homens. Socialmente, sim, por isso é que há mais homens a fazer comédia. Ok. Mas, socialmente, ou seja, publicamente, sim, mas sempre houve. Eu sempre tive mulheres muito engraçadas na minha família, tive a minha bisavó, quer dizer, jamais iria fazer stand-up, mas tinha piada, tinha piada. Ok. A senhora. Vocês sentem que há esse preconceito, quando vocês sobem a palco, acham que o público ainda olha, tipo, olha, a ver se esta gaja tem piada. Eu acho que sim. Há uma diferença? Eu acho que sim. Normalmente é muito polémico quando eu digo isto, porque há muita gente que acha que não, e há mulheres que acham que não. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Acho que sim. Acho que o público... Temos mais tempo para conquistar o público. Mas, depois, se fizeres rir, é igual. Sim. Sim, sim, sim. Mas, acho que as primeiras segundos, sim. Sim, sim, sim. Sim. Mas, também acontece se for um gajo, imagina que entra um gajo, tipo, parece um modelo. Também há esse. Imagina um gajo mesmo, não há nenhum exemplo em Portugal. São todos feios. Mas, se entrar um gajo muito giro, a malta também vai ficar, porque os outros homens vão ficar, tipo, olha, tem gira e ainda vai ter piada. Sim, também, mas aí há uma exceção, mas nós é todas as mulheres. Sim, sim. Se é gorda é porque é gorda, se é magra é porque é magra, se é gira é porque é gira, se é feia é porque é feia, percebes? Mas é por ser mulher ou por ser um corpo estranho no que se está habituado a ver na Esméria? Por ser mulher. Eu acho que é por ser mulher, sim. Acho que é por ser mulher. Acho que ainda há uma sociedade muito... Então, eu tenho a minha famosa história. Quando comecei, o que eu mais ouvia era, bem, o teu marido é incrível porque tu estás aqui, ele ficou em casa com os miúdos e tens, tipo, pais por todo o lado. Eu acho que nenhum homem comediante ouviu assim, bem, a tua mulher é incrível, ficou em casa com as crianças e tu pudeste vir para aqui. Claro. E eu ouvi isto quase todas as noites, quando comecei, sabes? O meu primeiro hackler foi, então, mas quem é que está em casa com as crianças? Tipo, eu disse logo, sei lá, eu estou aqui. Isto que haja ginho tónico? Está tudo bem? Sim, eu acho que continua a ser diferente. Nós temos que provar, quando entramos em palco, alguma coisa extra. Sim. Que eu não sei de onde é que vem, ou como é que nós o fazemos, ou se o fazemos sempre. Mas é o que tu dizes, é só o princípio. E acho que são mais os homens no público que fazem esse? Ficam de pé atrás ou as mulheres também? Ou as mulheres mais? Acho que é tudo. Sim, eu acho que é geral. É geral, sim. Mas que é normal, mas é uma condicionante social outra vez. Não estou a dizer, tipo, aí é muita mal. É uma coisa que faz parte da sociedade e que é uma coisa que vai demorar a evoluir e a sair. Mas ainda existe, não é? Sim. Faz parte. Não estou a dizer, matem essas pessoas todas porque provavelmente se calhar nós também fazemos. Uma transformação que demora sempre algum tempo, não é? Claro. Se calhar nós fazemos noutras áreas. Estás a ver? Se calhar vais arranjar o computador e vezes uma mulher e também fica assim. Ela não deve ser nada disso. O computador de infância é um homem e também fica assim. Pronto, ainda há essa padronização de determinados papéis sociais e que eu acho que é por isso que nos acontece. Não é propriamente por maldade ou é porque é o que é. Ou até mesmo depois de sermos celebradas em excesso por sermos tipo meia dúzia de mulheres na comédia. Sim. E é tipo, uai que fixe, estás a fazer comédia e és gaja, ou és mulher e estás a fazer comédia. Como se isso fosse, é como estavas a dizer, como se um homem não pudesse ser educador de infância. E quando é, é tipo, que fixe, foste tirar um curso de ser educador de infância. Tipo, vamos todos celebrar a pessoa que decidiu, o homem que decidiu ser educador de infância. E acham que pode haver, por haver às vezes, essa celebração quase como um deficiente que conseguiu acabar a maratona? Sim. De também haver oportunidades, ou seja, é uma vantagem, pode ser uma vantagem ser mulher porque há poucas e há cada vez mais necessidade dos produtores contratarem mulheres e não sei o quê. Acho que sim, também. Acho que sim. Ainda sim, porque ainda não há muitas, não é? Porque ainda não há muitas. Sim. E tens que preencher cotas. Às vezes sinto que estou a preencher cotas. É por isso que vocês estão aqui. Obrigada. Exato. Mas olha, foi mal pensado. Mas foi mal pensado porque usaste as duas no mesmo. Pois é. Gastaste um trunco. Pois, é verdade. É para se ficar só num episódio também, para não chatear os espectadores com muitas coisas. Mulheres ao longo dos episódios. E este passa a ser à frente. Este passa a ser à frente. O amor de Deus. E há só saltam um episódio e não saltam dois. Sim, sim. Ou três. Sim, faz sentido. Não, porque ainda vai mais uma mulher. Pronto. E um rapaz de couro também. Ah, tem que ser cotas também. E um cão. Isto está incrível este podcast. Está super inclusivo. Sim, sim. Super inclusivo. Mas, sim, é isso. Sim, acho que ainda há uma vantagem. Mas não é uma vantagem. Acho que às vezes as pessoas acham que há mais vantagens do que há. Tipo, agora, já me disseram. Ah, está mesmo numa boa altura para ser mulher comediante. Porque há muitas oportunidades para mulheres. Médio. Estás a ver? Não é propriamente... Não vou... Sim, a única coisa... Eu concordo nisso. Que há ainda uma percepção do público errada. Que às vezes até o próprio ambiente do comedy club não é propriamente o ambiente que as mulheres mais gostam de frequentar. Pode não ser. Porque tem muitos gajos a falar. Sei-nas de gajos. E pode ou não haver, tipo, gajos a fazer em sexta ou aquela. E percebo que há até uma condicionante. A única coisa que eu não gosto de ouvir é que eu nunca consegui ser ninguém porque sou mulher. Ah, sim. Não, não, não. E isso é tipo... Mas isso não vale para nada, não é? Olha a lula. Sim, mas isso não vale para nada. Há pessoas que usam para isso em tudo, não é? Ah, eu nunca consegui porque ninguém... Não, não, não. Não. Estás trabalhando. É chato. Sim, sim, sim. Sim, sim. Porque antigamente, quem que eu via mais, tipo, pá, só pintavas na televisão ou na rádio. Sim. Hoje em dia com a internet, acho que tu podes começar a expor o teu conteúdo e o público vai ou não gostar. Ah, tu não senti muito. Sim, o público não gostou. Ou tiveste azar, mal timing. Muita gente que é muito o público não chega lá a mim. Sim, sim, sim. Não acontece, não? Sim, sim, sim. Mas eu acho que há algumas oportunidades que são exclusivas, que ainda são exclusivas a mulheres, ou seja, chamam uma pessoa porque querem ter uma mulher no meio de sete homens numa noite, por exemplo. Mas eu acho que não é uma coisa... O facto de nós termos mais oportunidades ainda não é em tudo. Sim. Eu acho que há coisas onde ainda é preferencial teres um homem... Mas eu também sinto que isso acontece. Por exemplo, uma vez estava a pensar sobre isso, tipo, ah, o que é que não me chamam para terminar as coisas, chamam não sei o quê. Mas tu também tens... Eu tenho várias coisas contra mim, não é? Pessoa mais velha, comecei, não é? Quem está a começar tem tipo 25, vá 30. Mas normalmente é raro começar com a minha idade. E então eu tenho aqui um gap que é, eles vão sair todos juntos à noite e depois tens muito... Os homens vão todos jogar futebol juntos. Então é normal também, quando te fazem uma coisa, te lembras das pessoas com que estás mais, estás a ver? É normal que chamei mais homens. É uma pessoa que és mais amiga e não as que achas melhor. Sim, exato. Muitas vezes acontece isso. Sim, mas acontece isso. E eu comecei a perceber isso também. Então, às vezes ficava um bocado sentida. Pensava, filhos da puta... Não, de coitadinhos, não. Mas sentia isso. Estava a ser excluída, não direi. Mas sentia... Mas porquê é que não me chamam, sabes? Ficas a pensar. Acho que toda a gente já passou por isso, não? Sim, sim, sim. Obrigada. Só para validarem o meu sentimento, para eu não me sentir uma caura. Super. E depois pensem nisso, que é normal, lá está, vamos jogar a bola todos juntos. Sim. Vais fazer um espetáculo. Chamas o gajo que foste jogar ontem à bola... Portanto, também tens isso, que podem parecer que é o mundo mais machista, mas também é o que estás mais perto. Faz sentido... Já estou... Não vejo mais. O que é que eu quero dizer? Dos poucas áreas do entretenimento, onde há essa questão? Porque nas outras não há... Na televisão, as apresentadoras mais bem pagas são mulheres. As atrizes mais bem pagas são mulheres. As influências mais bem pagas são mulheres. Mas é uma exceção. As cantoras, tipo, também... Ah, aí ataque a ataque, mas está muito dividido, não é? Sim, mas estou com o Joana. Eu acho que é uma coisa relativamente recente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, o que estou a dizer, acho que é um porcento. Acho que a média provavelmente chegará a esse ponto de equilíbrio. Já tens, a bomba. A bomba deve ganhar-me também, deve ganhar-me muito melhor que muito... Ah, provavelmente... Ah, mais do que eu ganho, é certeza. Mas provavelmente será a humorista que vende mais bilhetes em Portugal, neste momento. Sim, sim, sim. Eu fui ao espetáculo dela no Coliseu e ela disse que lhe disseram, por isso parece aquelas lenga-lengas, que ela, bilhetes mais rápido que ela, vendidos, só a Madonna. Sim. Ela conseguiu. E foi verdade, eu estava a tentar comprar e tipo... Outra mulher fez. Claro que sim. Não binária, não é? Ela disse que é não binária. Já não estou... Não sei, não acompanho assim tanto a Madonna. Já não consigo acompanhar também. Mas... Desde que ela não morre cá, está tudo bem. Portanto, é uma questão, é um bom exemplo. Mas isso também acontece, tens um esse exemplo, vai lá com muito mais mulheres, também depois, a ver referências, faz com que haja depois muito mais mulheres a querer fazer, Sabe, uma neuroterapia da gente? Sim, sim. Porque é que tens de ser o exemplo? São pessoas determinadas, não são de exemplo, é logo ao contrário, estás a ver? Já estão a precisar de um exemplo para chegar lá, é porque não são determinadas o suficiente. Sim, mas acho que contribui para que até pessoas mais cedo... Para miúdas ver, tipo, ah, as mulheres também podem fazer isto. Mais cedo, porque eu acho que o que aconteceu, ou na maioria das mulheres que eu conheço neste momento a fazer humor em Portugal, é que já começaram a fazer já mesmo numa idade adulta, já tinha outro trabalho e agora venho a fazer isto. Enquanto que houve malta que começou, rapazes, homens na comédia, que começou, tipo... Não, eu quero ser comediante. Agora que falas nisso, a única nova, com idade, é uma delana terrestre, é tudo mais velho. Sim, e mesmo assim a Madelena tem um curso diferente e um trabalho diferente. Agora tens a Yolanda também e a Joana Miranda também estão a fazer. Mas todas com um curso diferente e trabalhos diferentes na área. Estava aqui a pensar de resto. Acho que numa delas, tipo, andava no secundário a dizer, não, não, um dia vou ser comediante. E quais é que são as vossas referências? Quem é que vos fez começar a interessar por comédia e a querer seguir isto? O meu pai tem meio pior. Não, estou aqui a pensar. Aí, não sei, tenho que ir lá muito, muito atrás. Porque eu... Sei lá, muito, vou ser mesmo, muito popularuxa. Muito Ruefe, muito Herman, muito Rolsonado. Mas são as tuas referências ou o que te fez ir comédia? Desculpa. Estou curiosa, estou curiosa. Não, sim, desculpa, tens razão. Estava-me desviada da pergunta. Se a pergunta são referências atuais. Não, não, não. De inspiração. Referências, o que é que tu, olhando para trás, vês que foi que te despertou o bichinho do humor e que te fez ir por aqui. Sim, então foi isto. Ah, claro. Sim, pronto. Eu é que não tinha a pergunta. Foi isto que despertou o meu gosto por fazer piadas ou imitar as piadas que eram ditas em televisão, tipo, nos jantares de família e, tipo, achar que era bué, depois de ir fazer uma piada e as pessoas rirem-se à minha frente. Eu acho que comecei a fazer comédia, o que me fez interessar, se a história é mais estúpida, eu costumava ir num café, que era o Hezágono ao pé do técnico, não sei se conhece, o Hezágono só tinha chupos e putas e eu costumava ir lá quase todas as noites beber cervejas com os amigos meus e nós fazíamos piadas, ainda hoje fazemos piadas muito estúpidas e eu acho que foi isso que me fez começar a querer ter o raciocínio rápido para ter piadas, sabem, que é o que tu, agora, porque isso treina-se também, não é? Então, esse grupo, nós bebíamos cervejas e dizíamos piadas estúpidas, era a nossa cena. Claro que tinha muitas referências para trás, de comédia que fui vendo, de Monty Python, de Zé, de Zé e tudo e tudo, mas eu acho que foi aí que me interessei mais pela... Pelo raciocínio da coisa, pela parte técnica, mal sabia eu, mas achava giro estarmos a só dizer por isso, era tipo, quem contava tanto ou mais. checa, quem é que fazia o trocadilho, de género, vais ter empadas, que era uma terra, estás a ver, tipo, empadas, era vais a empadas e coisas assim muito estúpidas e era o mais checa possível, o mais checa possível e isso foi que me fez ficar curiosa naquele ambiente incrível, porque estava sempre lá um senhor, tu costumavas ir lá? Não, mas ouvi falar, não ouvi falar, acho que nunca, acho que não sei se cheguei lá, mas já ouvi falar. O ambiente era tão bom que estava sempre lá um professor de técnica a corrigir exames e fumava SG gigante... Não, vendia cigarros avulso esse café. Possivelmente, sim, sim, muito possivelmente. Vendia SG, fumava SG gigante, o massa, corrigir exames, lá sentada, beu whisky. Isto era o ambiente bom em que eu cresci. Uau! Bem, vamos a mais uma rubrica neste episódio, que não tem nada a ver com aquilo da Néspera no cu, porque se chama Uma ameixa no ânus. Uma ameixa no ânus. Vamos então jogar o jogo do preferido, eu tenho um dilema para vocês, vocês têm um dilema também para nós, para o grupo, quem quer começar? Quem é que eu começo? Querem começar vocês? Eu não quero começar. Pois é. Então vai, eu começo, porque até vai ao encontro do que estávamos a falar. Muito bem. Preferiam só poder fazer stand-up em noites femininas, sabem aquelas noites que conhecem? Em noites femininas, e chamavam-se sempre ao espetáculo cotas, ok? Ou namorar com um comediante à vossa escolha e ficar sempre com a fama que só tiveram sucesso por causa disso? Ai, eu já escolhi. Já escolheste? O que é que escolheste? A segunda. Cala lá saber, se eu tinha fama, tipo, cala lá saber. É diferente. Tipo, tem o gajo, tem o gajo e tem a fama. O gajo era giro. É a vossa escolha. É a nossa escolha. É a vossa escolha, sim. Também não temos muito... Sendo que convém de ser alguém que tenha sucesso, que é para vocês poderem depois, neste cenário, ficavam famosos à costa dele. Claro que sim, sim, sim. Sim, imagina, o Ricardo Aruz Perera agora divorciava-se, casavas com ele. Estavas com o pedouro. Eu acabei de dizer que não. Isto era namorar. Isto era namorar. Era namorar. Portanto, ele podia continuar casado. Ah, também, tranquilo. Não, mas tinha que saber porque era público. Isso ainda era mais. Isso ainda era mais. Não, não, ainda era pior. Era público. Eres a outra, estavas a ganhar sucesso à pala disso. Ah, e o cenário era pior. Não, não, isto não estou eu a fazer os cenários mais, como é que é, os piores cenários. Os piores cenários. E também podia ficar sempre no ar, que era ele que escrevia as piadas, não é? A mal-te ia pensar, ah, só tem sucesso e convite-se à fala dele e aposto que é ele que lhe escreve as piadas. Epá, és difícil porque é a mesma coisa fazer as noites só. As noites só de minhas é que não. Mas podia ser incrível nas noites. Eu já fiz. Pois, é isso, é a única coisa que está a fazer. Sim, mas imagina. Se fossem só minhas incríveis, só duas. Era o teu solo e mais alguém a abrir. Sempre, sempre. Chamava-se sempre cotas pelos vistos. Não, não, mas era que tinham que ser mais. Mas eu podia ser, eu era mais velha. Ah, ok, ok, ok. E tinham que ir todas juntas na carrinha. Não, eu quero o gás. Sincronizar perigos. Eu quero o gás. Eu coltivo. Está bem, está bem. Eu também fico com o gás. Dividíamos. Bom. Está bem, pode ser. Sim, senhora. É esse? É isso, é só isso. Minha, vou-me sentir que acho que eu faço... Isto o meu é muito mal. Não, agora faz o teu, porque se eu entrar... Então, preferiam, preferias que, para o resto da tua vida, tinhas de nadar de braçadeiras. Braçadeiras tipo com flamingos, de cor-de-rosa. Nadar. Nadar. Sempre que fosse um sítio público tinhas de nadar com braçadeiras. Para sempre. E tiravas, todos os anos tinhas de tirar um mês de férias, em que era obrigatório, ias à praia ou à piscina e tinhas de ir pelo menos três vezes à água onde estava muita gente. E quando nadavas de braçadeiras, sempre, por todo sempre, tinhas de cantar uma música fofinha. Ok. Tipo, só um golfinho, não sei, tipo uma cena. Ou, durante cinco anos, os teus dedos dos pés eram mãozinhas, pequenas mãozinhas, funcionais, estás a ver? E que sempre falavas com alguém que faziam piretes e tinhas que andar sempre de sandálias, os meus dilemas, porque não cabem em sapatos normais, mãozinhas. E no inverno tinham frieiras, essas mãos. Acho que é o primeiro, fácil. É? É. Fazia stories e tudo. Para tudo e sempre? Sim. Pronto, não tenho jeito para fazer desafios. E por cima no mundo da comédia, dá para, olha lá, está aquele, olha aquele. Não, mas para sempre. Mas depois era só cansativo, porque era a tua vida toda, já ninguém queria ver os teus vídeos. A malta já estava à espera, era como o bicho, já de ver, do Bruno Nogueira, que a malta já estava à espera, estava à espera que chegasse a gosto, para ver stories com golfinhos. Sim. Cantar babies, e aí para a água, de braçadeiras. Ora, claramente falhei. Acho que podia ser um conteúdo muito interessante. Aliás, cá deste, uma ideia de um conteúdo para este verão. Não, é meu isto. Estou brincando. Se bem que ter mãos em lugares pés, também pode dar jeito para algumas coisas. Há uma série de coisas que se pode começar a fazer, não é? Vamos começar a pensar nisso. Escrever a quatro mãos. Escrever, sim. Fazer cafuné. Tempos sexuais, não sei. Tempos sexuais, pode ser uma coisa que... Várias pessoas ao mesmo tempo. Sim, sim. De repente tens... De repente há muita coisa. Sim. E cafuné. Já viste o cafuné que tu podes fazer com as cintas. Sim, sim, sim. Dedinhos, pequeninos. E iPhones. Podes fazer imensos iPhones, porque se não é pequeninhas. iPhones é muito bom. Sim. Sim. Ok. Não sei se estou preparada para lançar o meu preferias. Até porque eu esqueci-me que tu também tinhas que responder este preferias. Isso cá para ti vai ser um bocadinho diferente, sim. Mas vai... É muito simples. Eu não tenho pila. É isso que estás a perguntar. Tens? Não. Preferiam, para sempre, ejacular pela boca ou falar pelo cu? E até que ejacular pela boca. Também eu. E eu nem ejaculo, imagina-me. Pois, porque para ti é mais fácil também, não é? Eu não sei o que isso quer dizer, mas para não, tanto assim, eu passo. Não, mas as mulheres também, pronto. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Porque nesse cenário, qualquer orgasmo tinha um suporte e era pela boca. Olha, davam os vídeos para a internet e tinha uma história incrível. Saia fora da boca, não é? Aquela coisa tipo, as pessoas conseguem controlar vómito, que eu também acho que são extraordinárias, aquelas pessoas que tipo sabem como vomitar e fazem... Não, claro, claro. Sim, mesmo. Ficam com o vómito na boca e engolem. Sai tipo, aquela regurgitação às vezes, tipo um bolso que vem aqui à boca? Ou sai de jato com uma ejaculação? Sai de jato com uma ejaculação. Ah, prefiro, gosto mais assim. Sim, sim, sim. Também acho que faz mais sentido. Porque assim dá para também mandar aos outros, não é? Sim, imagina, e tem o arroz, se puseste por dentro. Sim. Ah, sim. Não vou dizer nada de jeito. Ok. Sim. Sim, também acho, essa é fácil. Pronto, olha. Eu também achei que, olha, o meu, super complexo. Apai, é que falar pelo cu, olha, fazer um espetáculo de stand-up com... Mas podia... Com o microfone seria o único, repara. Sim. Podia ser um ex-libris, não é? Tipo, Guilherme Duarte... Cara de cu. Ia ser viral, durante uns tempos, mas as pessoas se fartavam. Achas que se fartavam no seu cu? Tens que fazer sempre a piada sobre falar pelo cu. Sim, sim. Piada recorrente. Pois. E tinha que, imagina, podia estar assim e meter o microfone no cu, ou tinha que estar de cu no microfone. Pinha o microfone num tripé e eu estou de quatro. Claro. Até para facilitar... Exatamente. A saída dos sons e às vezes para fazer vozes tenho que ali manipular as minhas próprias nádegas para controlar a saída da voz. Exatamente. Olha que... Podia ser giro. Podia ser giro. Podia ser giro. Olha que podia ser giro. Sim. Acho que o meu próximo espetáculo... Não era assim tão mal. Não, 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 não. A cena é que era para sempre, não é? Se fosse fazer uma tour assim... Ok. Ok. Sim, para tudo e sempre. Não, é claramente ejacular pela boca. Mas é ejacular pela boca, sim. Está bem. Eu também, também. Preferia vir-me pela boca. Sim. Já está. Está feito. Queres tirar um papel? Quero. Quero tirar um papel. Queres para ti um? Não sei. É, vai ficar num dois. Mas não fazemos um? Fazemos o melhor que houver. É esta. Não sei. Não sei. Este é qual? Este é... Qual é o maior feito ou invenção da humanidade e porquê? Este é melhor. Está bem. Queres ler tu, então? Posso ler. Força. Qual foi o teu sonho mais estranho que já tiveste? Ou um sonho recorrente? Quem é que escreveu isto? Isto precisa de cópia, claramente. Foi o ChatGPT que escreveu isso. Foi? Está, mas não está bem escrito. Foi o ChatGPT. Qual foi o teu sonho mais estranho que já tiveste? Ou um sonho recorrente? Eu tenho um sonho recorrente. Que é horrível. Que é... Ligam-me e dizem assim. Ah, falta-te uma cadeira da faculdade. De não tens cena. E depois a cadeira é tipo, física quântica. E eu tipo, ah, caraças, eu não sei nada disso. Eu teria comunicação empresarial. Então é todo um... Como assim, física quântica? E depois tenho que ir acabar a física quântica. E por isso é que eu deixei isto para trás. Porque isto era uma merda. Isto é um resultado recorrente. Não física quântica, mas é uma cadeira da faculdade. Às vezes até do décimo sumo. Tipo, falta-te. Sim, mas faltaste. E depois às vezes o meio do sonho eu penso. Mas eu já nem estou a usar o curso para nada. Exato, exato. Eu também penso isso. Eu já estou a trabalhar. Sim, 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 sim. Mas tenho isso de muito recorrente. Tu não tens nada disso. Não tenho nada recorrente. Não tenho nada recorrente. Nunca te paniquei com não ter uma cadeira por fazer. Sim, mas sonhos. Sim, mas acho que essa cena do sonho, há muita gente que tem cena da cadeira. É, é muito recorrente. É? Há muita gente? É, é mesmo recorrente. Não, não tenho nada. E eu tenho aqueles, tipo, de se descer ou subir escadas e nunca mais acabar. E tipo, quando acaba é um abismo e eu acordo. É assim o mais estranho? Eu tenho vários. Está bem? Eu tenho sonhos lúcidos. Também é. Eu não tenho há muito tempo, mas sim. Há uma altura que a cara da Liliana, tipo, ok. Tenho esses. E a minha forma de ver se estou, ou não, é pegar no telemóvel. Porque quando eu não consigo marcar números, sei que estou a sonhar. Ok. Então, tipo, ah, ok, isto é um sonho que vou acordar. Acabou o programa, boneco. O sonho lúcido é quando tu estás a sonhar e te apercebes que estás a sonhar. Sabes. E depois consegues controlar o sonho. Isso era muito fixe se eu pudesse fazer. É fixe, é. E a de tudo. Ah, mas é uma série de coisas que dá para fazer para se treinar e isso. Ah, é? Olha, a mim é um do natural mesmo, saiu. Mas. E é gira, é uma sensação gira. É, mas é estranho. Eu nunca tenho, assim, uma sensação muito agradável. Normalmente é... Percebo em situações complicadas. Imagina, está acontecendo alguma coisa mal e eu penso, ok. Espera aí. Vou mudar este sonho. Não está a correr bem. E muda o sonho. Não, eu tento fazer o que o sonho aconteça quando tento fazer cenas fichas durante o sonho, mas depois acordo. Tipo voar e não sei o quê. Mas quando começas a tentar... Sim, não tem nada a ver com sexo, pelo amor de Deus. É voar, sim, é voar. Claro. É, porque eu acho que se pudesse ser sonhos lúcidos, lógico que a única coisa que eu ia pensar é, tipo, conseguir no fundo estar dentro do cenário sexual que me apetecia estar. Para mim é dormir. Sim. Eu tenho filhos. É sonhar que não tem vírus. É sonhar que estou a sonhar mesmo. É, é, é. Também era bom. Primeiro o melhor sonho é sonhar que estou a dormir. Isso é inseps. É só isso. Isso é bom, isso é potente, isso é potente. Isso dá a ganda moca. Segue-se. O que já me aconteceu foi estar a sonhar e eu acho que acordo, acho que não é um sonho lucido e depois penso assim, peraí, mas como é que eu sigo desta situação? Eu resolvo o sonho. E quando acordam ainda parece que ainda não estão a distinguir a realidade da ficção e estás tipo, ai pá, que caralho, agora vou ter que... Sim. Qualquer coisa é muito a má. E às vezes voltar ao sonho, nunca conseguiram voltar ao sonho e não estavam a acordar. Sim, já, 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 já. Vamos outra vez. Já, já, já. Mas já se faz parte dos... Tu já conseguiste fazer isso ou é só pessoas de desenhos lucidos? É possível. É possível. Não, mas eu não me lembro assim tão bem, por isso é que eu não estou aqui com uma grande história e tive um grande sonho. Ai, eu lembro muito dos meus. Não, não, não. Têm sempre muitas histórias. Tipo, quando acordo, sei o que é que estava a sonhar, às vezes, não é sempre, mas tipo, no fim do dia não faço a menor ideia de qual era o sonho. Tenho que escrever, tenho que fazer um diário de sonhos. Ah, não. Podem só ficar esquecidos, que elas são uma merda. Se calhar mais vale. Se calhar mais vale deixar ali escondidinho. Ou então mais vale nunca escrever, que é para também não haver registro. Sim, imagina aí que os teus netos encontram... Ganda doida. Já vai ser estranho encontrar essa frase. Os teus netos enjacular pela boca ou falar pelo cu. E eles... Vó, o que é isto? Yeah. Então, o que vai acontecer na tal, se não te portas bem. Bem. Vamos a mais uma rubrica. Ah, sim. Bora, vamos a ver mais um bocadinho de álcool. Exato. Que se chama A Roda do Cancelamento. Roda do Cancelamento. Ora, nesta rubrica temos aqui a bonita Roda do Cancelamento, que uma de vocês irá girar, apesar de calhar num tema, temas que são considerados controversos no humor, e falamos um bocadinho disso. Só isso? É só isso. Só simples? Sim, sim. Não tem rasteira? Não, se tiver alguma piada sobre isso, alguma coisa, não. Ah, sim, vamos dizer aí umas suas piadas sobre Cancelamento. Roda aí, então. Estás aí mais perto. Terras. Terras? Fazer piadas sobre uma terra específica. Tipo José Cid. Tipo José Cid. Tipo José Cid, não é? Tipo José Cid. É um tema complicado. É um tema complicado. Sim, mas há... Não é o mais interessante, mas... Ah, comediante-se a fazer em temas muito engraçados sobre isso. Eu também acho. Isso é polémico. Uma pessoa pode ser cancelada por... É, porque vai para a tua terra. Deve ser em bom contexto, senão pode ser só estranha. Do roast, por exemplo, o sinal corte que tinha para a cena de gente da minha terra. Ah, sim, 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 sim. Depois era ameaçada em todo lado. Ou as pessoas acham que ainda hoje não vai lá. Ai, nunca associei que gente da minha terra... Pois. Eram piadas específicas sobre a terra, mas numa cena meio do roast. Sim, 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 sim. Depois talvez, tipo, se fizeres um roast às pessoas de um determinado sítio... Se calhar é mau. Desde que não seja de Lisboa, não é? Lisboa ninguém quer saber. Claro. Não, e se for de Lisboa é bom humor. Sim. É bom. Se fizeres sobre uma famuda talvez não corra bem. Como assim? Ou seja, dizeres mal de lisboetas corre sempre bem. Pá, sim. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Os lisboetas não querem saber e as outras pessoas gostam. Tipo, é, sou o meu... Nem sabem falar, dizem Lisboa. E partilheira. E partilheira. Supermercado. E reunião. Sereija. Yeah. Sereija. E tefone. Tefone. E reunião. Sim. Dali, qual é que vocês diriam que era o tema mais... Se forem canceladas vocês um dia, qual é que será o tema? Pode ser daí ou de outro? Ciclistas. Claramente. É o teu tema? É, eu falo imenso sobre isso. Já tive um grupo de ciclistas que me queria bater. E... Se me tessem problemas por uma piada, qual é que acham que iria ser o tema? Eu já tive mais ou menos com a LGBT, que aí há mais. Pois, eu acho que sim. Porque eu acho que são as pessoas mais... Por causa, eu não acho... Mais facilmente vão cancelar. Não são elas que cancelam. Sim. Eu acho que é o contrário. Acho que os heteronormativos é que ficam tipo, ah, não podes falar disso, porque não. E são as pessoas que ficam machucadas, são as que não estão dentro da comunidade. As pessoas que não sabem reagir à cena. Não sei. Por isso é que vais ser cancelada, Joana Caldeira. Eu acho que há uma... Sim, há algumas pessoas que fazem parte da comunidade e que não têm sentido humor. Sim, mas eu acho que é uma minoria. É uma minoria também. Mas são uma minoria que faz muito barulho no Twitter. Pois, é isso. É uma minoria que tem muito impacto para dentro da própria comunidade também. São pessoas muito focais. Tipo, são a voz da comunidade. Agora ia dizer-me o pior é que ia ser cancelada. Mas ninguém nos liga. Ligam, ligam muito. Tem que se ouvir cada vez mais as pessoas. Eu acho que ser cancelada acho que seria piada LGBTQIA+. Nunca com o racismo. Estás à vontade para falar de racismo. É a tua cena. Eu também estou à vontade para falar sobre LGBTQIA+. A questão é que eu acho que eles iam ser mais... Eles iam ser os primeiros a querer... Ser os mais organizados. Se quiseste adjetivar dessa forma. Se é o adjetivo pelo qual prefere-te ser tratada ou tratar, não é? Em vez do pronome. Tratado. Tratado. Em vez do pronome. Eu acho que podíamos passar a dizer, tipo, olha, Liliana, linda é o adjetivo que eu mais prefiro ser... Pelo qual eu prefiro ser tratada. Estás a pisar o campo de cancelamento? Estás? Ok? Sim. Estou a dar um exemplo daquilo que podia ser... Doenças? Então é LGBT, é isso? Sim. Para mim, sim. Mas depois atrai mais. Não sentes isso? O tema que tu sentes, que é o tema pelo qual provavelmente um dia vais ser cancelado, é o tema que tu mais queres... Explorar. Explorar. É assim disso. Acho que isso... É só uma coisa que tens de tratar, mas sim... Se calhar tem que ser do Twitter, não é? Se calhar convém apagar por uns tempos e deixar a coisa... Mas tu não atacas a comunidade, não tens muitas piadas. Tens. Não, 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 não. Atacas. Vês como ela equivale-teada a atacar. Calma, era só porque ela estava a dizer... Parece um justiceiro do Twitter. Não, porque ela estava a dizer que tinha que apagar algumas coisas, achei que podia ser... Não, 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 não. Eu acho que... Eu já escrevi piadas que quase nunca usei porque acho que não iam correr bem... Eu tive uma que usei, LGBTQIAs, e correu bem, e depois correu bem mais duas vezes e depois a partir de aí nunca mais correu bem. Se calhar era muito má, provavelmente. As piadas podem ser péssimas, mas depois tu ficas naquela tipo... Então, mas porquê que as pessoas riram no... Era só para me enganar? As primeiras vezes. Se calhar era para alimentar a tua desgraça. Não, a tua desgraça. Cá que disseste-te com uma entrega diferente na primeira, como era a primeira vez, foste mais a medo. Acho que o Siquei falava disso em temas mais difíceis, que ele as primeiras vezes comia mais a medo, as pessoas também percebiam que ele... Estava a desconfortar. Essa persona, essa entrega dele, e riam-se mais do que quando ele ia. Muito confiante de um tema tão negro, e as pessoas ficavam tipo... Estava a falar como está à vontade sobre isto. E às vezes pode acontecer isso. Ok. Pode ser. Não sei. Tirar a nota do meu caderno. Pode ser. Tirar coisas do cu. Mas eu aponto muitas coisas de cenas LGBT e depois tipo... Porque às vezes no Twitter, obviamente quando não se faz uma piada, o objetivo é fazer rir. Mas às vezes no Twitter o objetivo também é chatear algumas pessoas. Eu pelo menos tenho esse objetivo. Às vezes. Às vezes. Às vezes põe uma coisa é tipo isto. É ok, vai chatear muita gente. E apetece-me chatear. Sim. Sim, mas o Twitter é mesmo para chatear. Chatear? No sentido que eu sei que as pessoas vão chatear com uma piada. Sim, sim, sim. Porque a piada não deveria nunca chatear ninguém. Mas como sei que há pessoas que se ofendem com isso, também faz parte do gozo de meter às vezes uma piada no Twitter. Só para provocar. É para o clouto, não é, Guiano? Não, não é. Depois está ali, teve três dias ali nas trends. É só porque há surgir essa interação humana no Twitter. Porque na vida real disso não acontece. É uma selva. E então é quase uma experiência filosófica, sociológica, ver como é que as pessoas reagem àquilo. Estou-te imaginando dizer, estão bem pequenos. Me alimenta-se aí. Às vezes é agir isso. Sim, sim. Eu também gosto de fazer comentários polémicos em certos sítios e depois ir lá. E as pessoas levarem-me a sério e depois dizer as coisas que não têm nada a ver. Sim. Não percebes nada. Eu só vou em modo observador. É? Sim, estou no Twitter. Se eu sei que se começar a interagir nesta fase da minha vida não vai correr bem. Mas eu sou teu pior cenário. É o meu melhor pior cenário. Ok. Portanto, eu vou lá só. Eu irrito-me. Eu vou lá com o intuito. Deixa ver o que é que me vai irritar hoje no Twitter. Qual é o idiota que me vai mexer com o nervo? Vejo, leio, vejo os comentários que as pessoas fazem àquilo. Depois fico com a mesma vontade de pôr like naquele comentário e também me... É este no teu dedo na ferida. Mas depois do Twitter, sabes, está-te a consumir o índice. Todos os dias, na verdade. Eu gosto. Não me faz mal. Não sinto, tipo... Isso é o que os alcoólicos dizem no início. É um caso. Não acontece. Eu quando quiser parar, eu paro. Eu quando quiser... Eu só não vou todos os dias. Não sou viciado. Não, mas vou. Por acaso vou todos os dias. Mas não é aquela coisa de... De me irritar. Não me irrita. Não é uma rede social que me irrita. Imagina, eu vou sempre à procura das mesmas contas. Tipo, será que é este idiota que faz a ver? Isto é doentio. Isto é muito doentio. Eu, por exemplo, silenciei... Mesmo até pessoas que eu conheço, mas que eu vejo que geram ódio e que estão naquelas discussões parras de merdas, eu silenciei toda a gente. Mesmo pessoas que se ouviu na rua, cumpriam-me na rua e silenciei. Eu acordava, acordava e ia ao Twitter e o meu dia começava com ódio e eu tipo, ah não, silenciei. E é um descanso. Mas vocês devem ter muito mais seguidores do que eu, porque eu tenho tipo 50 seguidores no Twitter, portanto eu não tenho haters. Não, eu também não tenho haters. Eu gosto é tipo de ver, tipo, porque há pessoas que são muito idiotas no Twitter. Sim, sim, sim. E que geram muita polémica à volta daquilo que dizem. E nós sabemos de alguns, não é? Sim, sim. Não há homens. Estamos a pensarmos todos em um particular, não é? Estamos em tudo muito afora. Não estás nada, Jona. Se pensavas um bocadinho, sabes quem? Não consigo pensar. Mas pronto, eu vou lá mesmo só... Deixa eu ver o que é que este... Claro, claro, claro que este é o teu comentário sobre a notícia 2. Já vou quase adivinhar. Hum, já vem aquele cheirinho. É um aromazinho. Já vem aquele cheirinho. Ok, para estar atenta. E depois vou ouçar um... Para passar-me na mensagem. É este? É este, Lili? É este, Lili? Não, não é esse. Estamos a começar a trocar. Está bem, calmos. Sim, quem é que te irrita e quem é que irrita. Eu não sigo ninguém que me irrita. Eu uso muito o Twitter como fonte de informação. Tipo, sigo as notícias e vou lá ver os hot topics do dia. Sei que é que... Quais é que estão as notícias que estão a ficar mais e uso mais para isso. Se calhar uso mal. Estou a usar mal. Não, não, estás usando a forma higiênica. Eu devia ir lá... Exato. Há muita gente. Em vez de me irritar no trânsito, devia usar o Twitter, não era? Estes stories. Sai na frente, vou bloquear. Sim, sim, sim. Mas vejo coisas a acontecer. Ah, já sei quem é que vocês estão a falar. Ok. Já percebi. Pronto. Que eu vou conversar. Às vezes sabe-se notícias por ali, mas não é a melhor forma de eu me manter informada. Mas gosto daquilo. Mas também tenho outra coisa, que dá-me uma certa paz. Esse caso tenho uma psicopatia que está por ser descoberta. Dá-me uma certa paz não interagir. Sentir-me uma mera espectadora no Twitter. Tipo, ok. Vamos lá. Idiota. 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 Estás interagindo. Não, faço... Faço só tipo scroll. Ok. Estupidez. Parvoíce. Não vales nada. Não vales nada. Estás a consumir mesmo muito. Estás a ter as regras do Twitter. Como eu não interajo, dá-me uma paz, tipo, deixar os idiotas ali e eu aqui. Fazer yoga. Como quem vai à Índia para ver os pobres. E se sentir bem com a própria vida. Nós ali vemos os bufos e sentimos bem com a nossa inteligência. E fica um zen porque não estás a interagir. Estás a conseguir combater o teu vício de ir lá e tu ficas zen. Os meus desafios jovens são sempre muito complexos. Não é para combater o vício de ir lá. É mesmo tipo... O teu vício de te irritares com essas coisas. Estás a ver? Tu consegues ir lá e não irritaste. É tipo a tua yoga. Não, porque eu irrito-me a mesma, Joana. Ah, ok. Eu irrito-me a mesma inútil. Faz-te lá a fazer. Não, dá-me uma paz e não ter que interagir. Ok. Eu não sei se percebe bem, mas... Tipo, irrito-me com aquilo que estou a ler, mas depois penso... Mas eu nem sou pessoa que nem... Nem vale a pena. Estão num podcast delas agora. Nem vale a pena. Num podcast delas, não é? Esperá, desculpa. Desculpa. Eu aceito, eu aceito. Sim, a Joana estava à procura de alguém para fazer um podcast, se calhar. Bem, vamos à última rubrica. Vamos fechar isto. Esta rubrica chama-se Aposta dos Convidados. Portanto, são apostas que eu vos vou pedir para fazer para um futuro. São duas apostas. A primeira é, qual é que vocês apostam que vai ser o primeiro humorista português a suicidar-se? Joa. Não, não. Primeiro humorista português a suicidar-se. Porque lá fora faz-se muito isso e cá não temos de ir dessa sorte. Não, por acaso, não tinha dado a ver isso. As médias de mortes dos comediantes são bastante altas, surpreendentemente. Nos Estados Unidos é muito suicídios. Mas já em andado muito avançadas, não é? Tipo, aos 27 anos, como os músicos. Sim, sim, sim. Há uma boa... Há esperança. É só o que eu quero dizer. Há esperança. Quais é que vocês apostariam? A Lili, claramente, se continuar a ir ao Twitter da forma como ela está a ir... Pode ser uma boa aposta. Não sei se vai aguentar. Ok. A Joana pertém em gêmeos. Mas eles crescem. Eu, por acaso, mas eu tenho uma teoria que acho que eu sairia vencedora da minha teoria. Mas depois há outra questão, que é se é ou não é efetivamente humorista. Portanto, se calhar não vou por esse caminho. Espera aí. Percebeste? Sou eu que tu me clienta? Ou seja, é alguém que pode não ser humorista. Nem toda a gente se considera humorista. Exatamente. Ah, ok. Mas eu acho que eu vou ser a primeira pessoa. É uma pessoa má. É isto que tu estás a dizer? Sim. As pessoas más não se suicidam. levam os outros ao suicídio. Não, mas eu acho que estamos perante um caso de... Será o primeiro? É a minha. Estamos a falar da mesma pessoa. Não podemos dizer o nome. Estamos a falar da mesma pessoa. Faz-me olhar. Vocês não viram um encanto nunca, Põe-não. Mas eu não falamos do Bruno. Há uma música que é assim. Ok. Não. Mas também é o Bruno. Também é o Bruno. Eu sei. Eu sei. Eu diria que era... Vamos mesmo matar pessoas. Já mataste? Diz o nome. Toda a gente até agora disse o nome. É. Eu acho que é o Rui Sinal de Cortes. Ok. Tu não disseste? Eu já disse. Já disse noutros episódios. Posso voltar a dizer. Estás-nos a brigar a ver o nome. Sim, o Rui Sinal de Cortes já foi referido. Ou não. Não sabemos a ordem dos episódios. Ok. Mas... Porque ele já falou disso até abertamente. Exato. Isto ficou tenso, revendo. Qual a tua própria? A minha aposta é João Quadros. A minha aposta é João Quadros. Com as polémicas todas. Boa aposta. Mas já menos. Mas ele combate a morte. Já teve melhor. Agora acho que a Ode está mais... Ele combate a morte. Sim. É uma cansada, não é? Mas acho que podemos ser surpreendidos por um Ricardo de Ospreira ou um Bruno Nogueira. As pessoas mais intelectuais e mais introspectivas que depois... Ricardo de Ospreira faz boxe. Ele está só. Ah, então... O que é que isso tem a ver? Está só. Estou liberta. Com a pressão, mente santa. Ele está livre. Bruno Nogueira não tenho a certeza. Pode ser. Aquele copo de vinho, o bicho, aquela é uma coisa muito introspectiva. Pode estar ali algum sinal. Às vezes... É, eu faço desporto e sou depressiva. Não estou a perceber a relação. Estou a fazer mal desporto. Mas repara, ele faz kickboxe. É kickboxe que ele faz? Sim. Faz kickboxe. Ele leva na tromba. Tipo, ele está preparado para tudo. Tipo, não é... Ah, fui correr e por isso é que não sou depressiva e nunca me vou matar. Não é isso. Ok. Tipo, ele está no outro nível. Eu acho que ele está livre. Sim, as pessoas mais felizes são as que se matam primeiro. É isso que estamos a dizer. Acho que parecem, às vezes, mais felizes. Acho que parecem, sim. Olha ali. Estamos ali naquela parede 1, não é? Mas tu ainda não mataste ninguém, não é? Diz-te a ti. Ah, é mesmo a sugestão... Ok. Pronto. E a última aposta é... Gostava que vocês, cada uma, sugerisse 3 comediantes da nova geração que vocês acham que vai ser uma boa aposta para o futuro. Quem é que eu acho que vai suger? Sim, 3 nomes. Deixa-me pensar na terceira. Já tenho 2. Então acho que vai ser Zagu, Joa e Mário Falcão. Ok. Vejo que não sugeriste nenhuma mulher. Não sabes se um deles pode ser, não sei. Não sentes a pressão agora de dizer mulheres? Pois, agora... Não, não. Não, mas agora senti essa pressão. Não, há muitas. Mas a verdade é essa que é difícil também. Percebes, tens muito mais opção a nível de homens do que mulheres. Sim. Mas podes dizer o meu nome. Aí agora? Não, não podem dizer-me o outro. Aí agora, Joana. Agora que mataste-te. Já. Eu vou matar, mas depois é que vai ser um sucesso. Está bem, Joana? Então, nomes, não é? Pessoas. Sim. Ok, sim. Tu sabes claramente quem é que não vai estar no top, pelo que já disseste. Sim, 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 sim. Conheço algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Não sei. Nomes. Tenho que ir a... Posso usar cálculas? Tipo, não sei o nome das pessoas todas. Diz aquele não sei de quê. Diz. Diz a piada que começou lá. Não é necessário, não é necessário. Eu acho que Miguel Vaz, Joa e pronto. Acho que sim, que ele brinca com umas coisas, com as músicas, acho que tem um sucesso. Aquelas coisas que ele faz. Não estou a enganar, não é? Não, não tenho ideia. E depois... Ah, André Pinheiro. Ok. Ah, não amarei de Pinheiro. Está fechado. Está fechado, já não posso. Já não dá. Também, mas também gosto das minhas apostas. Também. São boas. Muito obrigado por terem vindo, mas antes de terminar, uma última pergunta que eu acho que é muito importante, que é quais é que são para vocês os limites do humor? Tchau, tchau, tchau.